As coisas não estão nos seus devidos lugares Acho que estou perdido Não sei em quanto tempo eu dormi Pra acordar nesse caos em que estamos aqui E agora você vem E me diz que a sua verdade não é tão sincera assim E assim você me mata Não pense que sou perfeccionista Não quero tudo do meu jeito Talvez um pouco mais sincero As vezes é melhor ficar calado As vezes é melhor Nunca se sabe quando é a última vez Quem poderia saber? Quero ficar no meu quarto Sair e apague a luz Quero paz, quero uma cama Só pra deitar e esquecer De tudo que eu não quis dizer As vezes é melhor ficar calado As vezes é melhor Nunca se sabe quando é a última vez Quem poderia saber? Eu vou te dar um pouco mais sincero 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 Eu vou te dar um pouco mais sincero